Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de setembro de 1980, quando o menino estudou moluscos e aos 10 anos publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia o levou a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, onde em suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget casa-se com Valentine Chatenet, com quem teve três filhos, Jaqueline, Luciene e Lauré. Piaget, com o nascimento de sua primeira filha, opta por observar crianças em contextos como escolas e parques, realizando pesquisa empírica com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais denomina estágios e períodos do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam-se pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações progressivas dos esquemas de assimilação e acomodação. Piaget mostrou que os seres humanos se desenvolvem a partir de interações com o mundo, e o aprendizado é um processo gradual, e para descrevê-lo, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança não distingue a existência de um mundo externo separada de si próprio. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê necessidade de explicar aquilo que diz, por ter certeza de estar sendo entendida, ou quando atribui seus próprios desejos e características a coisas externas. A partir do egocentrismo, o biólogo percebeu que a inteligência forma-se por meio de adaptações. Quando o esquema torna-se insuficiente para responder à novidade, é modificado. Dessa forma, a interação com o mundo externo vai reduzindo gradualmente o egocentrismo. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em quatro períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira chamou de sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos. O terceiro denomina operatório concreta, de 7 a 11 ou 12 anos. A última fase chama de operatório formal, 11 ou 12 anos em diante. As etapas do desenvolvimento cognitivo A etapa sensório-motor Nessa etapa, que vai do nascimento até aproximadamente os dois anos de idade, a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus problemas, que são essencialmente práticos. Embora a criança já tenha uma conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui pensamento, pois nessa idade não dispõe da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e de referir-se ao futuro. Os esquemas sensório-motores são construídos a partir de reflexos inatos usados pelo bebê para lidar com o ambiente. A partir da construção de esquemas pela transformação da sua atividade sobre o meio, a criança vai construindo e organizando noções. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática para lidar com o meio. A etapa pré-operacional é marcada pelo aparecimento da linguagem oral, por volta dos dois anos, a qual dá a possibilidade da criança construir esquemas de ação interiorizados, chamados de esquema representativo ou simbólico. Nessa fase, a criança pode substituir objeto, ações, situações e pessoas por símbolos, que são as palavras. O pensamento pré-operatório recebe também o nome de pensamento egocêntrico, que é um pensamento não flexível, tem como ponto de referência a própria criança. Outras características do pensamento dessa etapa é o animismo, que é a atribuição de sentimentos e intenções às coisas e animais. A percepção imediata, em que a criança tem dificuldades em considerar iguais duas filas compostas com o mesmo número de elementos, porém dispostos em distâncias diferentes. As ações no período pré-operatório, embora internalizadas, não são ainda reversíveis. A criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. A etapa operatório concreta. É por volta dos sete anos de idade que o pensamento lógico e objetivo adquire preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis, e portanto móveis e flexíveis. O pensamento torna-se menos egocêntrico e a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. A etapa operatória formal. A principal característica da etapa operatória formal, por sua vez, reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. A etapa operatória